Oh 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 Fidel Masin, azeite das oliveiras Quero O gura o teu amor moça, Vical Me deixa ser tua maçã, Me deixa ficar Abra toda tua blusa, És tudo para mim Quero ser teu merida Só tudo para ti Não complica essa cena, estamos todos na cama Então me abraça, ponha-me os leões sozinhos Aie, aie, a moça está me matando Estamos a falar a mesma língua Já está a pedir a terceira rodada Porém, me dê um beijo, tô querendo Faca mais, porém, me deixa te morder Vem pra aqui, marei Você queima bem, dedo no bolão Marei, me deixa te morrer Vem pra aqui, hoje eu quero ser teu babi Tudo se fazer, desce pra mim Senta no meu colo, viga no meu peito Minha bebê, não chora mais, é calanja Estamos junto nesta amada faca Não complica essa cena, estamos todos na cama Então me abraça, ponha-me os leões sozinhos Aie, aie, a moça está me matando Estamos a falar a mesma língua Já está a pedir a terceira rodada Porém, me dê um beijo, tô querendo Faca mais, porém, me deixa te morder Vem pra aqui, porém, você queima bem Dede no bolão, porém, me deixa te morder Vem pra aqui, porém, me deixa te morder Vem pra aqui, porém, quero Vem pra aqui, porém, me deixa te morder Vem pra aqui, porém, você queima bem Dede no bolão, porém, me deixa te morder Vem pra aqui Vem pra aqui, porém, me deixa te morder Vem pra aqui, porém, me deixa te morder Vem pra aqui, porém, me deixa te morder